O que foi, Verde? A Cat e a Helena estão aqui para colocar os aparelhos novos. Se preparem, mecânicos. Verde? Olá, Gecko! Ah, oi, Cat! Ahá! Hora de instalar aquele kit super especial! Podem ir, mecânicos! Posso falar com ela, Gecko? Valeu, Cat! O que foi, Coração? Você quer me ajudar com uma coisinha? Tudo prontinho para a gente testar! Espera! Não dá pra testar sem a Verde! As vezes eu também não me sinto bem. Mas a tristeza vai passar. Como as nuvens. Estamos prontos aqui embaixo, Cat! Manda ver, Helene, Helicóptero! Manda ver, Verde! Acredita em você! Bom trabalho, Cat! Bom trabalho, Cat! Isso foi mesmo demais! Tudo graças a Verde! Isso aí! Bom trabalho, Verde! Um buraco! Eu preciso chamar o Dylan e o Eric para consertá-lo. Santa rodovia! Parece que o Bob está com problemas! Essa não! Ele atolou na lama! Vamos puxá-lo, Chilly! Não se preocupe, Bob! Você já poderá voltar para a pista! Abram as portas na maior velocidade! Vamos ajudar um veículo em necessidade! Vamos encontrar o problema! Primeiro, checaremos seus olhos! Podem vir, mecânicos! Seus olhos não são o problema! Vamos checar as rodas! Vamos! Hmm! Elas também não são o problema! Aha! Encontrei o problema! Seu eixo está torto! Relaxa! Vamos consertá-lo para ontem! Agora chega de zigue-zague! Você já pode dirigir à vontade! Ha! 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 O Bob até saiu sorrindo! É sempre bom ajudar um amigo! Prontinho, Erick! Seu braço está novinho em folha! Oh! Mecânicos! O que estão fazendo? Água mate! Ah! Entendi! Estão procurando um tesouro pirata! Aos espólios! Ha! Que barulho foi esse? Ah! O Erick encontrou uma coisa! Talvez seja... Um tesouro pirata! Ah! O que será que é isso? Amarelo? Amarelo! Pode não ser ouro! Mas ainda assim pode ser um tesouro! É um carrinho de mina antigo! Mas... Falta alguma coisa... Uau! O Erick achou o trilho! Podem testar, mecânicos! Viram? Mesmo que não for de prata ou de ouro, ainda pode ser um tesouro! Aproveitem, mecânicos! Ufa! Ainda bem que parou de chover! Podemos continuar o piquenique! Olá! Sou nova aqui! Cat é meu nome e resgatar é meu esporte! Estou aqui para deixá-los a salvo! Olá, Cat! Sou o Gecko! E esses são os mecânicos! Estávamos no piquenique! Quer se juntar a nós? Oh! Vocês têm sanduíche de atum? Acho que sim! Sobrou algum aí, Chili? Ah, Chili! Estou indo! Essa não! Tem muita lama! A Chili está em apuros! Vamos, Helena! Precisamos resgatá-la! Não consegui! Tenha calma, Chili! Mantenha firme, Azul! Eu não alcanço! Gecko! Use o guarda-chuva! Ahá! Ufa! Foi por pouco! Ah, prontinho, Chili! Formamos uma boa equipe, Gecko! Concordo! Valeu pela ajuda, Cat! Vejam! É o Max! O caminhão monstro! Com o que podemos te ajudar? He-he! Quer ficar igual ao seu herói? O caminhão rei? Eu acho que dá pra fazer isso! Eu volto já! Mecânicos, podem começar! Eu acho que está! Mecânicos, por que eu não me peguei? Meu Deus! Não! Não! Ok, voltei com as ferramentas Mecânicos, o que vocês fizeram? Podem até achar que ele está bonito Mas não foi isso que ele pediu Não se preocupe, daremos um jeito Prontinho, Max Gostou do resultado? Mais um cliente saindo satisfeito da nossa garagem Nos vemos em breve Bob? Bob? Essa não Seu para-brisa está rachado Rápido, pode entrar Isso deve doer Vamos precisar trocar Mecânicos, podem buscar um para-brisa novo, por favor? E tomem cuidado O vidro é muito frágil, hein? E aí Vejam! Vejam só o meu dente novo! Ele é de ouro e é tão brilhante! Saiam da minha frente, latas de lixo! Gecko! Veja só o meu novo... Ah! Meu dente de ouro! Onde ele está? Ele foi tão caro! Muito bem, mecânicos! Obrigado por trazer o para-brisa! Prontinho, Bob! Já pode ir! Mecânicos? Podem levar o para-brisa antigo embora, por favor? Ah, achei! O dia está muito agradável! Ah! Mas o que é aquilo? Uou! Com esse balão gigante encontrarão a minha oficina a quilômetros de distância! Ha-ha! Quem será agora? Eu estou ocupado! Max? Precisa encher os pneus? Hum... Então tá! Espere! O Sr. Weasel não está enchendo os pneus com ar! Ele estava usando o hélio do balão! Ou seja... Não entre em fânico! Estou indo! Santa chave de fenda! O quê? Como assim minha culpa? Não se preocupe! Daremos um jeito! Ah, Max! Se eu esvaziar os seus pneus... A gente consegue descer igual a um balão! Consegui, Max! Vá para a garagem! Prontinho, Max! Novinhos em folha! O quê? Você vai ver só, Gecko! Assim que o meu balão estiver pronto! Você chegou cedo, Eric! Mecânicos! O Eric precisa de alguns reparos! Acordem, dorminhocos! Vocês já passaram a noite inteira carregando! Vamos lá! Vamos consertar o Eric para ele poder ir embora! Novinhos! O que é isso? O que é isso? Eles não conseguiram recarregar durante a noite. Por isso eles estão assim pra baixo. Venham, mecânicos. Hora de uma saneca. Oh, cheque mate. Eba! Pronto, mecânicos. Já estão com a bateria cheia. Então, hora de voltar ao trabalho. Aham! Prontinho! Nos vemos em breve aqui na garagem do Gecko. Prontinho, vermelho. Novinho em folha. Parece até que foi ontem que eu construí vocês. Mas não se preocupem. Eu mantenho suas plantas em segurança aqui pra saber como consertá-los. Se eu puder colocar as mãos naquelas plantas, eu vou poder fazer os meus próprios mecânicos. E aí, a minha garagem seria mesmo a melhor. Acorde, Sly. Eu tenho um plano artiloso. Sly? O que está fazendo aqui? Onde está o Sr. Weasel? Está com um problema no seu exaustor? Bom, se o Sr. Weasel não está por aqui, eu posso dar uma olhada. Eu vou pegar as plantas! Eu vou pegar as plantas! Poderia me passar um alicate, por favor? Desista, lata de lixo! As plantas são minhas agora! Ufa! Consegui! Tudo certo, Sly! Ei, Vermelho! Você já precisa de um outro reparo? Muito bem, mecânicos! O Max quer ficar melhor no pulo. Então, precisamos aprimorar o seu motor. Hum, azul! Pode ver quem está na porta? Quem é azul? Espero que você goste do meu presente, Greco! Uhul! O que é isso? Um presente? De quem será que veio? Uau! Um macaco novo! Vamos testá-lo agora! Com aquela mola que eu coloquei no macaco, eles terão a surpresa! Saltitante! Mecânicos! Valeu, mecânicos! Parece até que esse macaco está quebrado! Espere um pouquinho! Prontinho! Prontinho, Max! Você já pode testar! Achamos um uso pra ele! Bom trabalho, mecânicos! Ai, que nojo! Ah, lá vem a Cat! Olá, Gecko! Olá, mecânicos! Oi, Cat! Os mecânicos estão super animados por te ver! Oh! Acho que os mecânicos gostariam de voar como você, Cat! Faça esse lixo voar, Sly! Chega de peças irritantes bagunçando a minha garagem tão limpinha! Isso não é lixo! Está certa, Cat! Podemos usar essas coisas! Desperdício não quero não! Dá pra ver que você já teve uma ideia, Gecko! Digamos que estou mirando alto! Pelo trabalho, Timmy! Fomos rápidos como uma flecha! Construímos uma máquina voadora de uma pilha de lixo! Vai, vai, mecânicos! É hora de voar pra bem alto chegar! Chega! 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 Está tudo bem limpinho depois de tirar todo aquele lixo! E ele já sumiu! Eu nunca mais vou precisar ver aquela porcaria de novo! Somos um belo time! Na terra ou nas alturas? Sim, Cat! É verdade! E o céu é o limite pra o que podemos fazer! Quase pronto, Fiona! Lá vem a sua escada! Ai, ai, ai! Cat! Cuidado! Olá, Gecko! Eu e a Helena estamos praticando manobras acrobáticas! Mira isso! Uhul! Ai, ai, ai! Vamos tentar uma mais grande! Oh, não! Estamos indo! Tudo bem, Vermelho? Gecko! Não consigo pulsar sem os esquis da Helena! Essa não! Rápido, mecânicos! Vamos ajudá-la! Peguem aquelas rodinhas pra mim! Só mais um pouquinho! Estou tentando, Estou tentando! Estou indo, Gecko! Azul! Pegue os esquis! Eu tive uma ideia! Agora, Azul! Ufa! Mais um pouso tranquilo! Graças pela ajuda, Gecko! Sem problemas! Eu só fiz o meu trabalho! Vai, Max! Mas que barulho todo é esse? Bela aterrissagem, Max! Essas novas molas de suspensão ajudaram você a aterrissar bem suave! Não vamos precisar do plano de backup! Né, Vermelho? Eu só preciso fazer uns últimos ajustes! Você quer ser mais como seu irmão, não é, Molly? Espere por mim! Aqui! Eu vou colocar suspensões bem melhores nas suas rodas do que as do Gecko! Você vai ver! Tá quase pronto, Max! Mas o quê? Pula mais do que eu esperava! Essa não! A Molly está pulando demais! Temos que dar um jeito nisso! Rápido, Vermelho! Plano de backup! Pula mais do que o Gecko! Preparado? Agora, Vermelho! Onde o plano de backup! Tá tudo bem agora, Molly! Eu sei que você só queria ser mais como seu irmão! Vamos ajeitar essas molas, tá bom? Vai, Molly! Então o Gecko acha que tem molas melhores do que as minhas! Essas molas novas são melhores e vão te ajudar a aterrissar! Então, tchauzinho, Molly! Você já pode ir brincar! Não me sinto bem! Não me sinto bem! Oh, não! Hoje é o dia da Carrie e o ônibus! Vocês dão conta, mecânicos? Não me sinto bem! Eu vou cá! Olha aí! Eu vou cá! Eu vou cá! Eu vou cá! Eu vou cá! Você que você já fez, ela vai? Eu vou cá! Eu vou cá! Está tudo bem? Ah, que barulho foi esse? Tudo bem. Já me sinto bem melhor. Os mecânicos deram conta sozinhos. Bom trabalho, pessoal! Santa chave de fenda! Quem será que é? Ah, e aí, sapo? Você notou o meu carro novinho? Esse é o Sylvester, mas pode chamá-lo de Slime. Oi, Sylvester. Prazer te conhecer. Com licença, por favor. Alguém precisa de ajuda. O Dylan está em apuros lá na construção. Deixa que a gente ajuda. Vamos chegar lá bem rapidinho. Ah, acho melhor irmos mesmo assim, mecânicos. Hora de chamar a Chilly Reboque. Hum, será que eu consigo ajudar o Dylan sem ter que chegar perto dessa lama nojenta? Ah, não era esse botão. Ah, eu sabia que ia dar certo. Puxa, Slime! Ah, eu tenho mesmo que resolver tudo sozinho. Ah, é a cabideira daqui, Slime! Essa lama nojenta! Não se preocupem. Vamos tirar vocês daí. Vão lá, mecânicos! Que tal uma passada no meu lava-jato, Slime? Você também pode usar se quiser, Sr. Weasel. Não, obrigado! Vejo vocês em breve, pessoal. Tchau! Oh, olá, pessoal. Hoje a Vicky está aqui para alguns reparos. Já estamos dando os toques finais. Obrigado, amarelo. Pegue a chave de fenda, por favor. Cuidado, mecânicos. Essa mangueira está cheia de ar gelado. É assim que a Vicky congela os sorvetes. Amarelo. Não toque nesse botão. Amarelo. Por favor. É assim que estão fazendo isso. Ah! 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 Tchau, 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 tchau. Brr! Que frio! Obrigado, mecânicos. Vocês me salvaram. Agora, vamos terminar os reparos da Vicky. Obrigado, Vicky. Tchau, pessoal. Olá, pessoal. Eu sou o Gecko. Hoje o dia está ensolarado Por isso estou observando os pássaros Veja só! São os gêmeos, Barry e Carrie Essa não! O Barry caiu! Rápido, mecânicos! Precisamos ajudá-lo Usem o chili e o guincho Fique tranquilo, Barry Eles já vão tirar você daí Azul Permita-me checar o seu estado Hum, que estranho Seu motor não está ligando Ah, a Carrie veio animar o Barry Tão carinhosa Eu sabia que havia algo suspeito Esse peixe estava preso no seu escapamento Por isso seu motor não ligou É muito bom receber a visita de amigos Com eles a gente melhora não pisgar de olhos Agora sim o peixe está seguro Seus amigos já estavam preocupados Bom, deu tudo certo no final Nos vemos em breve Nos vemos em breve Tchau Muito bem, mecânicos Vamos deixar a garagem bem limpinha Oh, acho que temos clientes É a família caminhão A caminhão mamãe A mamãe recicladora E a caminhão bebê E não parece estar muito feliz Seu dente está mole Não precisa se preocupar com isso Quando ele cair Coloque-o embaixo do travesseiro Para ganhar uma moeda de ouro Essa não O dente dela acabou caindo com um espirro Oh, tudo bem Iremos achá-lo Vamos lá, mecânicos Eca Não, verde Isso não é um dente Cuidado, amarelo Procuramos em toda a garagem Mas não encontramos nenhum sinal do dente dela Espere um pouco Ainda falta um lugar O espanador do azul Aham Aqui está o seu dente Agora Coloque-o embaixo do travesseiro Nos vemos em breve Para mais aventuras Na garagem do Gecko Tchau São a caminhão mamãe e a bebê Por que vocês estão aqui? A passagem do túnel Está bloqueada? Hmm Darei uma olhada Uau Um desmoronamento Outro desmoronamento Estamos presos aqui Tudo bem Eu trouxe ferramentas Precisamos de alguma coisa maior Nem mesmo Chile conseguiu mover a rocha Como nós iremos sair? Uau! Não sabia que era tão forte! A caminhão mamãe salvou o dia! É melhor eu chamar o Eric e a escavadeira para tirar as pedras daqui! Nos divertiremos em breve na garagem do Gecko! Oi, pessoal! Estamos atualizando o lava-jato pra que ele solte tinta! Pronto, mamãe caminhão! Vai! Agora só precisamos esperar a tinta secar! Hum... O que podemos fazer? Que tal brincarmos de esconde-esconde? E um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez! Pronto ou não, lá vou eu! Você viu a bebê e os mecânicos, mamãe caminhão? Hum... Hum... Onde será que estão? Onde será que estão? Acho que eu vou procurar por aqui! Ha! Ha! Achei vocês! Agora eu vou me esconder! Cadê a próxima? Tchau! Olá, pessoal! Estamos prestes a instalar o aparelho novo do Trevor! Verde? Pode me passar o... Verde? Verde! Verde! Cadê você? A Verde está regando a sua árvore favorita! Uou! Sai da frente, baixinha! Eu vou construir o meu novo café meia boca! E essa árvore aí está bem no meu caminho! Sai, lata de lixo! Essa árvore já era! Senhor Weasel, você não pode cortar a árvore favorita da verde! Por que não? É só uma árvore estúpida! Por que? Ah! Maçãs! Aham! Isso me deu uma ideia! Trevor! PELOS MEUS BIGODES! O QUE ESTÁ FAZENDO? Viu, Sr. Weasel? A árvore é importante! Ela dá maçãs deliciosas. Você não precisa de um café meia-boca quando se tem esta árvore. Você acha que eu prefiro ter maçãs pra comer do que... Hum! Tá uma delícia! Estou orgulhoso de você, Verde. Você foi corajosa e protegeu esta árvore. Bom trabalho! Olá, pessoal! Eu sou o Gecko. Hoje é um dia muito especial. É a primeira vez que a caminhão bebê vem até aqui. Por isso, ela será recebida com as boas-vindas especiais da nossa garagem. Olá, bebezinha! Você está com medo? Não precisa! Está em boas mãos! Né, mecânicos? Volte aqui! Espere! Essa não! Ela ficou com medo e foi embora! Não precisa se preocupar. Vamos encontrá-la! Ei, mecânicos! Temos que encontrar aquela bebezinha! Coitadinha! Onde ela está? Ah! Você está se escondendo? Ainda está com medo? Olha só! Eu também! É a primeira vez que vai à garagem. A gente queria te dar nossas boas-vindas especiais. Sentimos muito por ter te assustado. Mas eu prometo que cuidaremos muito bem de você. Você aceita? As portas se abrem rapidamente. É porque um veículo precisa da gente. Tenha um excelente dia! Você foi corajosa! De nada, caminhão bebê! Muito obrigado por terem vindo à garagem do Gecko! Tchau! Que fantasias incríveis, mecânicos! Prontos pra pedir doces? Sinto muito! Tenho que trocar o óleo da caminhão bebê. Vão na frente! Já já eu vou! Querem doces? Vocês não vão ganhar nada! A menos que me assustem! Isso será impossível! Horrível! Eu terei que comer todos os doces sozinho! Já voltaram? Já voltaram? Sinto muito, mecânicos! Pera! Teve uma ideia? É uma boa ideia! É uma boa ideia! Mais daqueles irritantes pedindo doces! Me deixem em paz! Eu não quero... Você mandou bem! Deu um susto e tanto nele, né? Feliz Halloween! Como é bom aproveitar um feriado! Eu amo acampar! Oh! O fogo vai apagar! Amarelo? Você poderia pegar mais lenha? Querem ouvir uma história? Verde, pode pegar o livro de histórias no trailer? É Obrigado, Amare Espere um pouco São os pezinhos das rodas Ou seja Rápido! Parem aquele trailer! Deve haver um jeito de parar esse... Ufa! Obrigado, Verde! Santa chave de fenda! Viva! Bom trabalho, Chilly! Parabéns, pessoal! Foi só um susto! Sim, Verde! Ainda contarei uma história! Até a próxima! Tchau! Vejam, mecânicos! É a família Caminhão! Bom dia, pessoal! Gostei muito do seu barquinho, Caminhão Bebê! Essa não! Um pneu! E está indo em direção ao barquinho! Obrigado, mamãe! Agora podemos reciclar esse pneu! Eita! Vejam! Mais lixo! Hmm, devem estar vindo lá de cima do rio! Vamos ver! Fique aqui, amarelo! Proteja o barquinho! Mais lixo ainda! De onde eles estão vindo? Senhor Wizzle! O que está fazendo? Oh, Gecko! Eu estou aqui só me livrando do meu lixo! As rodinhas travaram! Não deveria jogar lixo no rio, Senhor Wizzle! Essa não! Ele está indo em direção ao Caminhão Bebê e o barquinho! Socorro! 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 Não se deve jogar lixo no rio, Senhor Wizzle! Isso deixa sujo! E você quase estragou o barquinho dela! Um barco? Eu não brinco com isso desde que era criança. Tive uma ideia. Há coisas que podem ser recicladas, transformando o velho em algo novinho. Vou te mostrar. E sem as âncoras! Cuidado! Lá vem o super barco do Weasel! Isso é tão divertido! E o rio está limpo de novo. Até a próxima! Tchau! Olá, Verde! Vamos colocar essas coisas na Chile. Opa! Com licença. Esse sofá precisa ser descartado. Ele virou um entulho. É a família Caminhão. A Caminhão Mamãe, a Mamãe Recicladora e a Caminhão Bebê. Essa não! Coitadinha! Essa deve ter doído. Se ao menos houvesse uma forma de amortecer... Mas o que foi? Teve uma ideia? Deve uma ideia? Tcharam! Já terminamos! Isso deve amortecer a sua queda! De nada, caminhão bebê! E obrigado, mamãe recicladora! É sempre bom transformar coisas velhas em algo novo! Não me passa a chave inglesa, por favor! Não me passa a chave inglesa! Tati, para ajudar quem precisa de verdade! Não me passa a chave inglesa! Não me passa a chave inglesa! Não me passa a chave inglesa! Bom dia, mecânicos! É mais uma linda manhã para trabalharmos! Azul! Porcas e parafusos! Acho que ele está sonâmbulo! Acorde, azul! A garagem não é um lugar seguro para sonambular! Azul! 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 Que cheiro bom é esse! Isso mesmo! Um espetinho de graça para cada cliente! Com certeza! Isso vai atrair mais clientes! Pode entrar, Eric! Esse assa logo! Há algo queimando? Qual é o seu problema, coisa estúpida? Não! Está pegando fogo, bicho! Fiona, vem aqui! Há um incêndio! Ajuda! Precisamos conter aquele fogo! Vamos nessa, mecânicos! Socorro! Depressa! Depressa! Agora eu tô ensopado! Opa! Foi mal! A mangueira não alcança! Boa ideia, Fiona! Vamos usar o extintor! Opa! Te peguei! Ainda bem que todas estão a salvo! Fizeram um bom trabalho! Até a próxima! Tchau! Você consegue, Molly! Olha só! Não se preocupe, Molly! Vamos resgatar o seu dino! Vamos lá, pessoal! O que é o dino? O dino tá na Fiona! Atrás daquele caminhão de bombeiro! Fiona! Pare! Ah, mas o quê? Sai da frente, sapo! Me deixa passar! Wilbur D. Weasel está passando! Não! Por que sempre está vermelho? Espere, Fiona! Eu preciso dar uma olhada aqui em cima! Porcas e parafusos! O dino sumiu! Antes tarde do que nunca! Olha só! Um mascote novinho pra viajar comigo e o Sly! Cadê a minha câmera? Eu quero tirar uma foto! E talvez eu use esse bichinho pra limpar as minhas janelas também! A gente vai procurar, Molly! Não se preocupe! A gente teria uma vista melhor de cima! Pelos tiros do parafuso! É o dino da Molly! Por essa eu não esperava! Cadê o bicho, Sly? Não é possível que tenha desaparecido! Tchauzinho, pessoal! Bom trabalho, mecânicos! Uma garagem limpa é uma garagem feliz! Que estranho! Ficamos sem energia! Deve haver algo nos painéis solares! Minha nossa! A luz solar está sendo bloqueada! Mas essa não é uma nuvem comum! Acho melhor investigar! Tente agora, Tia! Tia! Eu não tô entendendo! Era pro seu motor estar funcionando! Eu segui as instruções! Bom dia, Sr. Weasel! Está tudo bem? Está tudo indo bem, Gecko! Eu desisto! Deixa eu dar uma olhada, Dylan! A má notícia é que precisaremos tirar o seu motor, Dylan! Mas a boa notícia é que eu tenho um novinho que será muito melhor pra você e pra todos os outros! Perfeito! Precisaremos da ajuda do Sol! O Dylan também! Essa bateria ficará carregando com energia solar, enquanto instalamos o novo motor elétrico do Dylan! And then, F huge! Não só! E aí? Deu certo, Dylan! Bom trabalho, Verde! Clientes limpos são clientes felizes! E um planeta limpo é um planeta mais feliz! Olha, o Dylan chegou! Como podemos ajudá-lo hoje? O basculante está com problemas? Vamos lá, mecânicos! Hum, entendi! Ele age por conta própria! Darei uma olhada! Terei que trocar o pistão! Essa alavanca pausará o problema! Agora vou buscar um novo pistão! Aqui tá! Isso deve resolver o problema! Como foi que isso aconteceu? Então vocês foram os responsáveis por isso! Ah, tudo bem! Já se divertiram! Agora vamos trabalhar, tá bom? O novo pistão já foi instalado, Dylan! Mas tive uma ideia do que fazer com esse velho! Pronto, mecânicos! Terminei! Podem testar o escorregador construído com o pistão velho do Dylan! Eu adorei o que fez com a garagem! Esse é o meu gecko! Era bem diferente na minha época! Valeu, vovó! Está gostando da renovada Miles? Ele tá tão limpinho, né, pequeninos? Socorro! Eu não consigo parar! Senhor Weasel! Ele está encrencado! Vovó, espera! Obrigado, vermelho! Para trás, crianças! Agora a vovó vai sair! Senhor Weasel! O que está acontecendo? O acelerador prendeu! Eu não consigo desacelerar o carro! Me ajude! Vovó! Pode atutolar! Bem pensado, Gecko! Gecko! Faz isso! Para! 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 O acelerador está preso por um chiclete! Eca! Essa foi por bem pouco! É claro que não! Eu tinha tudo sob controle! Eu não teria conseguido sem a senhora, vovó! Conte comigo, querido! Você pensou rápido! Estou orgulhosa de você! Obrigado, vovó! Muito bem, Gecko! Graças, Gecko! Estamos aqui na base da Cat para o aniversário dela! Nós compramos um bolo enorme! Mas... Ela ainda não sabe! Ah, amarelo! Vamos, Helena! Alguém precisa de ajuda! Não se preocupe, amarelo! Eu só preciso ajustar o guincho! Precisamos descer rápido! Helena, pare o rotor! Pronto, Gecko! Quase! Quase! Pronto! Ufa! Pouso bem sucedido! Feliz aniversário, Red! Graças, amigos! Isso aí! Parabéns! Oi, galera! Sou eu, Gecko! Estamos voltando para casa! O quê? É o bebê caminhão! O que aconteceu? Você perdeu sua chupeta! Não chore! Nós vamos encontrar sua chupeta! Vamos, vamos, mecânicos! Procure perto daquelas flores vermelhas! Você viu alguma coisa? E perto daquele arbusto verde! Encontrou alguma coisa? Não! 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 Deve estar aqui em algum lugar! Sinto muito, bebê caminhão! Não consegui encontrar sua chupeta em lugar nenhum! Azul! Bom trabalho! Você encontrou! Pronto, bebê caminhão! Tudo fica bem quando acaba bem! Obrigado pela ajuda, galera! Tchau! Já estamos quase chegando, mecânicos! Uou! Alguém jogou lixo na estrada! Há lixo demais e a mamãe recicladora não parece nada feliz! Vamos! Vamos! Se seguirmos o rastro, encontraremos quem fez isso! Hum! Hum! O rastro vai para a esquerda! Ah! Ah! É o Dylan! O caminhão de lixo! Está caindo da caçamba quebrada! Mas ele não percebeu devido à música alta! Mecânicos, temos que abaixar a música do Dylan Vamos salvar o dia ao reciclar Prepare-se para voar Dylan! Dylan! Sua caçamba está quebrada Não se preocupe, eu vou consertá-la Enquanto a mamãe recicladora e os mecânicos recolhem o lixo Prontinho Separaram direitinho? Nos vemos em breve com mais aventuras na garagem do Gecko Dylan! Abaixe o volume! Sucesso, Mecânicos! Mais um cliente satisfeito! Essa não! É um desastre! O que aconteceu, Sr. Weasel? É o Sly! O meu precioso carro esportivo está com uma marca de sujeira! Ah! O Sly pode usar o nosso lava-jorto! Meu lava-weasel é muito superior! Vamos logo, Sylvester! Pare de enrolar! Você precisa ficar bem aqui! Não! Não em mim, seu robôzinho nojento! Não! Sly! Faz alguma coisa! Não! Seu boboca desajeitado! O Sly precisa de ajuda, Azul Busque meu kit de ferramentas Azul, a chave inglesa Esse lava-wizel ficou doidinho Você está bem, Sr. Weasel? Eu nunca estive melhor Isso é bom Opa! Não limpou aqui Vem, Azul Está na hora de dormir Boa noite, mecânicos Bobi, o que faz aqui a essa hora? Essa não Você quebrou a roda Eu posso trocar Mas será em silêncio Ufa! Essa foi por pouco Não, 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 não Prontinho, Bobi Boa noite Acho que eu... Vou descansar um pouquinho Olá pessoal, o Eric veio hoje para fazer um check-up Veremos se ele está apto para continuar cavando Quem quer ajudar? Hum... Eu vou escolher... O amarelo Eu sei que quer brincar Mas trabalhar na garagem também pode ser divertido Começaremos pelo motor, Eric Que tal dar aquela partida? Consegue fazer isso de novo, Eric? Mandou bem, amarelo Agora vamos checar sua esteira lagarta Estamos quase acabando, Eric Falta ver como está o seu braço Um pouco de óleo, por favor Muito bem, Eric Você está liberado para continuar cavando à vontade Quer brincar com eles, amarelo? Eu disse que seria divertido Nos vemos em breve, pessoal Aqui na garagem do Gecko Olá pessoal Bem-vindos à garagem do Gecko O Bob veio fazer um check-up Já estamos terminando Espere! Mecânicos! Ainda estou aqui em cima! Ah! Bob! Bob! Ah não! Ele não me ouve! Mecânicos! Rápido! Façam alguma coisa! Cuidado! Ponte logo à frente! Ah! Santa chave de fenda Santa chave de fenda Veja! Uma ponte alta Boa ideia, mecânicos! É só eu agarrar e... Ah! Errei! E agora? Uh! Uuuh! Bem pensado, amarelo Você salvou o dia Tudo bem, Bob Você não sabia E ninguém se feriu Obrigado pela ajuda, mecânicos O que eu faria sem vocês Tchau! Tchau! Você está certo, Verde É um incêndio Mas parece que a Fiona O caminhão dos bombeiros Está a caminho Ah não! A mamãe e o bebê caminhão Estão brincando de corrida Eles estão fazendo tanto barulho Que não estão ouvindo A sirene de rapiona Tiana É hora de colocarmos Uma sirene mais alta em você Vamos, mecânicos Vamos colocar sirene nova da Fiona Certo? Você precisa de som Inhão, inhão, inhão Bem alto Pronto! Toque a sirene, Fiona Isso não está certo Parece uma campainha Vamos sentar de novo E esse parece um rugido De dinossauro Nós precisamos de um Inhão, inhão Agora sim Mas o som precisa ser Muito mais alto Aquele cone de trânsito Deixou sua voz mais alta, amarelo Talvez algo do tipo Funcione com a sirene Isso é o que eu chamo de um alto Inhão, inhão Tchau, Fiona Obrigado por visitar A oficina do Gecko Olá, pessoal Bem-vindos à garagem do Gecko As pistas estão lamacentas Por isso já abrimos o lava-rápido Olha A caminhão bebê está chegando Para ser lavada Olá, caminhão bebê Deixe-me adivinhar Por que está aqui Você veio ao lugar certo Ativar lava-rápido do Gecko Hum Há algo errado Você ainda está suja É claro Acabamos esquecendo do sabão Você nunca ficaria limpa sem sabão Já misturamos o sabão na água Para que a lama seja eliminada Que estranho Os rolos deveriam ter tirado toda a espuma Ahá Descobri O caso é que ela é muito pequena Para caber ali Viva! O lava-rápido funcionou E a caminhão bebê da lama Se livrou Isso é tudo por hoje Tchau! De onde veio tanta sujeira? Mamãe! Mamãe! Senhor Weasel Está tudo bem? Eu transformei a Vicky No carro de sorvete Mais rápido do mundo Mas ela saiu correndo E eu fiquei sem sorvete Temos que parar a Vicky Antes que ela acabe causando mais problemas Lá vem ela Pronto, Azul Azul, rápido! Pressione o botão Pressione o botão Eu odeio foguetes Pronto, mecânicos? Vamos ver se ele está bem Nos vemos em breve Tchau! Bem-vindos à garagem do Gecko O dia está ensolarado Por isso, o vermelho vai para o telhado Ele está instalando os novos painéis solares Eles absorvem a energia solar E fornecem energia limpa para a garagem Olá, Bob O que houve? Você está imundo Sendo que eu te lavei ontem Tudo bem Veio ao lugar certo Ativar lava rápido do Gecko Prontinho Já pode pegar a estrada, Bob Já está sujo de novo? Como conseguiu isso? Temos que lavá-lo com as mãos Tudo pronto Já pode voltar para a estrada, Bob É isso que está te sujando Seu motor a diesel já está velho O que acha de trocá-lo por um novo motor elétrico? Separou um painel solar? Ele absorve a energia solar E fornece energia para o Bob funcionar Nos divertiremos de novo em breve Na garagem do Gecko Boas-vindas A grande corrida Onde eu Wybor Tio Weasel Provarei que sou o mecânico mais rápido da cidade E eu farei isso com o meu caminhão monstro com turco Relaxa, Chilly Não precisamos de turco para vencer Você nunca me decepciona Pronto, Gecko A corrida começará Quando a luz ficar verde Preparar? Apostos? Vai! Vamos! Vamos nessa, Chilly! Eu estou ansioso Para ostentar a minha medalha de ouro Ela vai combinar muito com o meu relógio É isso aí, Chilly Mantenha o ritmo Ativar o modo turbo Não pare, Chilly Estamos correndo para o resgate Nós vamos afundar Socorro! Acalme-se, Sr. Weasel Vamos tirá-lo daí rapidinho Creio que tenha vencido honestamente Mas da próxima vez Eu serei o vencedor Vem correndo para mais diversão Na garagem do Gecko Tchau! Bem-vindos à garagem do Gecko Estamos instalando nosso sistema de alarme Hã? Há alguém com problemas Vamos lá, Chilly e o Guincho É o Eric A escavadeira Ele esbarrou em uma pedra Vejam Ele quebrou a esteira lagarta Hã? Hã? Azul Eu sei que a chuva é assustadora Mas preciso de você Consegue ser corajoso? Ah, não alcanço Não alcanço E sou muito grande Para entrar ali Hã? Essa não Temos que ser rápidos Acho que a barragem vai transbordar O azul consegue passar por baixo Mandou bem, azul Está sendo corajoso Essa não A barragem está rompendo Depressa Muito bem, azul Encarou seus medos Olha só Um arco-íris Isso é tudo por hoje Tchau Azul, pode me dar a chave inglesa? Isso não é uma chave inglesa, azul É uma colher de pau Deve ser a caminhão bebê Por que ela está tão empolgada? Hã? Lhes apresento a nova aquisição da oficina Weasel O guincho eletromagnético Hã? 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 Como é que desliga? Hã? 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 Minha nossa O Sr. Weasel ficou preso no guincho Está tudo bem, Gecko Você poderia desligar o guincho girando aquele parafuso ali? Hã? Hã? Azul, espere O imã atrai todo tipo de metal Hã? 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 Oh, eu sei, mamãe recicladora Tenho que desligar o guincho Mas não posso usar nada de metal Hã? Já sei! A colher de pau Hã? 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 Acalmem-se, amigos Não esquentem a cabeça Pois eu trouxe uma ferramenta de madeira Hã? Hã? Isso não vai funcionar Vocês estão bem? Que bom! Nos vemos em breve aqui na garagem do Gekko! Tchau! A tempestade acabou! É bom ver o sol de novo! Essa não! Acho melhor vocês entrarem aqui no bom e velho Lava Rápido! Você chama isso de Lava Rápido? Você não é páreo para o Weasel Jato! Eu lavo qualquer veículo muito melhor do que você! Aceita o desafio, Gekko! Claro! Será divertido! Nós ficamos com a Fiona e você fica com o Bob! Prontos, mecânicos? Pronta para entrar, Fiona? Sua vez, Sr. Weasel! Boa sorte! Eu não preciso de sorte para limpar esse barro! Pode entrar, Billy! Acho que tá faltando potência Essa não, parece que algo deu errado Não, não, não! Sou a máquina estúpida! Relaxa, Bob Vem aqui que a gente vai te limpar rapidinho, tá? Agora sim! Vem aqui, Sr. Weasel Nós podemos secá-lo Não, obrigado! Bom trabalho, mecânicos! Agora todos aqui estão bem limpinhos Até o Sr. Weasel Olá, pessoal! O dia está agitado A caminhão bebê e o Max precisam trocar os pneus Mas cadê o Max? Uhul! Ah, olá, Max Ao trabalho, mecânicos Amarelo Oh, o amarelo bateu a cabeça Vocês terão que trocar sozinhos Santa chave de fenda! Vem comigo, amarelo! As rodas foram trocadas Tudo bem Todo mundo erra Só precisamos trocá-las de novo Fique tranquilo, Max Já estamos resolvendo Uhul! Pega! Caminhão bebê Sei que está se divertindo Mas elas são do Max O que acha de devolver pra ele? Ah, você está de parabéns É muito importante Devolver aquilo que pegamos emprestado Nos vemos em breve Tchau! Tchau! Obrigado, vermelho Hoje está muito calor Veja aquilo A mamãe e a bebê vão fazer um piquenique Mas a bebê não parece estar bem Vem cá, caminhão bebê Vamos descobrir qual é o problema Achei o problema Você está quente demais Rápido, mecânicos Peguem água Meu Deus! Você não tem bebido água suficiente, tem? É importante beber bastante água em dias quentes Já melhorou Mas você ainda está quente Já sei Ligue o lava rápido, por favor, vermelho Pronta, caminhão bebê É hora de resfriar Prontinho Agora podem ir pro piquenique Divirtam-se Tchau! Essa é a Fiona Qual é o problema? Sua mangueira não está funcionando? Deixa eu dar uma olhada Fique tranquila, Fiona Resolverei isso agora mesmo Vou pegar minha chave inglesa Descubre-se P » Descubre-se Aya Ah! 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 O que? Hmm... Ah! Hmm... Ah! Venham, mecânicos. Me deem uma mãozinha. Ah! 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 Você está bem amarelo. Bom, acho que o problema foi resolvido. Obrigado por ter vindo à garagem do Gekko, Fiona. Tchau! Ah! Ah! Tudo bem, pessoal. Estamos consertando a mamãe recicladora. Mas... Ah! Está ficando tarde. Você vai ter que passar a noite aqui. Ah! Vamos lá, pessoal. Hora de todo mundo ir pra cama. A... Ah! Elas estão tão animadas que não vão dormir assim. Mas eu tive uma ideia. Ah! 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 É hora de ficarem bem limpinhos. Antes de dormir e sonhar. Agora vamos secar vocês! Olha que eu vou te alcançar! Eles nunca vão dormir desse jeito! Espera um pouquinho! Eu tive mais uma ideia! Agora mecânicos, é hora de deitar! Vocês trabalharam e é hora de sonhar! Caminhão azul, vermelho, amarelo e verde Vamos deitar pra sonhar e descansar! Boa noite, pessoal! De onde veio tanta sujeira? Mamãe! Senhor Weasel, está tudo bem? Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete Temos que parar a Vicky Antes que ela acabe causando mais problemas Lá vem ela! Pronto, azul? Azul, rápido! Pressione o botão Ufa! Bom trabalho, azul! Eu continuo sem o meu sorvete! Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem Nos vemos em breve! Tchau! Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gecko! Hoje o dia está tranquilo Estamos apenas limpando a garagem Mas que barulho foi esse? É o Bob! Você não está nada bem Entre! Darei uma olhada em você Essa não! O Bob está muito mal Vou tentar descobrir o que há de errado Seu radiador deve estar sem água Ao trabalho, mecânicos! Não! 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 Não era isso! Espere um pouco Ahá! O óleo do Bob está vazando É o óleo que mantém o motor funcionando Consertaremos isso Encontrei o motivo do seu tormento Há um furo no escapamento O verde vai acabar com o vazamento Soldando o furo para encerrar o sofrimento Um curativo vai melhorar o momento Prontinho! Muito bem, azul! Muito bem, verde! Está se sentindo melhor, Bob? Mais um cliente feliz Por hoje é só Nos vemos em trefe na garagem do Gecko Tchau! Olá, Bob! Ah, não! Vamos trocar seu para-choque E aí, mecânicos? Podem tirar o para-choque? Com cuidado! Uh, calma! Calma! Cuidado, mecânicos! Precisam trabalhar unidos Uh! 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 Obrigado, verde! Uh! Oh, que pena! Vocês devem finalizar o concerto sozinhos, mecânicos! Uh! 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 Verde! Uh! Ufa! Obrigado, verde! Eita! Mecânicos! Vocês precisam cooperar! Uh! 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 Bom trabalho, mecânicos! Trabalhar em equipe é melhor! Prontinho, Bob! Uh! 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 Mandou bem, verde! Uh! 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 Eu já vou brincar! Eu só preciso terminar de trocar os pneus da Fiona Caminhão de Bombeiros! Alguém precisa de ajuda! Essa não! É um incêndio! E a Fiona não pode ajudar! Ela ainda precisa trocar o pneu! O que vamos fazer? Ahá! É isso! O Lava Jato! Caminhão Bebê, gostaria de ser um caminhão de bombeiros por um dia? Vai lá, Caminhão de Bombeiros Bebê! Está tudo bem, Trevor! Não precisa ter medo! Os bombeiros do Gecko estão aqui! Essa não! Temos um passamento! Pega a mangueira vermelho! Prontinho, vermelho! Sem problemas, Trevor! E muito bem, bebê! Você é um excelente caminhão de bombeiros! Tchau, pessoal! Tchau! Vamos, mecânicos! Hoje a Fiona virá aqui! Uou! Eu sou o Weasel, dono da oficina Weasel! Nós usamos máquinas para agilizar o trabalho! Olá, Sr. Weasel! Eu sou o Gecko! Oh! Uuuh! Uuuh! Ah, lá vem o meu primeiro cliente! Nós trabalhamos muito rápido! E por isso somos tão requisitados! Até mais, Goki! Ah, meu nome é Gecko! Entre, Floela! Não vai demorar! Não lembro bem qual é o botão que inicia o processo! Bom, apertar todos deve servir! Volte sempre, Felicity! Foi rápido mesmo! Ah! 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 Essa não! Ela não está bem! Entre, Fiona! Darei uma olhada! Ah! Achei o problema! O Weasel devia estar com tanta pressa que acabou colocando sabão ao invés de óleo! O problema já foi resolvido! Por isso, ela foi embora sorrindo! Eu tenho certeza que apertei o botão certo! Ah! Ai! Que nojo! Opa! Nos vemos em breve na garagem do Gecko! Tchau! 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 Tchau!